E para ser sincero com vocês, a palavra mais adequada na tradução deveria ser segurança em Deus, não só confiança, é mais ainda, é segurança. Então o que seria isso? Em hebraico você tem dois conceitos, duas palavras. Um, emuná, o que é emuná? Fé. E o segundo, bitaron, que a gente está traduzindo como confiança ou segurança em Deus. Ok, qual que é o mais superficial, digamos assim? Sim, a emuná, a fé, você começa com a emuná com a fé, você trabalha ela até que ela vira uma segurança. Tanto é que emuná começa com a letra alef, é o início, bitaron com a letra beita, é a segunda letra, depois o alef, é o segundo passo. O que é fé? Fé é o seguinte, eu acredito em Deus. Eu li uma vez na internet, um tempo atrás, que tinha um pastor do PCC que abriu sete igrejas. Pastor do PCC, eu fiquei, mas como assim? Se o PCC é religioso, acredita em Deus, por que que comete crime, por que que rouba, por que que mata, por que que... Não dá pra entender. Se ele acredita em Deus, tem um pastor, abriu sete igrejas, então como é que faz aquelas barbaridades? Não combina. Então eu vou explicar, porque isso é fé, não é confiança. Fé em Deus é algo superficial. É algo que você pode acreditar em Deus, é o mesmo momento que você faz alguma coisa errada, contra a vontade de Deus. A pessoa que acredita em Deus, acredita, mas ele bate no irmão, ele maltrata a esposa, ele xinga a esposa, ele maltrata a mãe, não respeita os pais. Acredita em Deus. Então ele tem fé, mas a fé dele não implica na ação prática. Porque fé é algo superficial ainda. Na liturgia, na liturgia não, na expressão racídica, a gente usa a palavra maquif, algo assim está em cima da cabeça, transcendental. Essa é a palavra que eu queria buscar. Não é de uma maneira dentro da pessoa, não é consciente. É fé. Confiança em Deus ou segurança em Deus é diferente. Quando a pessoa tem segurança em Deus, ele sente a presença divina o tempo inteiro. Como você sente uma coisa, o seu amigo, e aí você não é capaz de fazer algo que desagrade ele. Porque se ele está do teu lado, se você sente ele do teu lado o tempo inteiro, você não é capaz de fazer algo que desagrade ele. Ao mesmo tempo, como você tem uma segurança em Deus, você sente a presença dele o tempo inteiro. Então aí você não tem medo de nada. Você tem serenidade. Você não tem medo de que vai faltar dinheiro no final do mês para pagar o condomínio ou o cartão de crédito. Você não tem medo de doenças, você não tem medo de vizinhos, você não tem medo de inimigos, você não tem medo da família, você não tem medo de cachorro, você não tem medo de nada. Daniel não entrou na cova dos leões, ele não tinha medo, porque ele estava sentindo a presença de Deus. Quem teve medo do Daniel foram os leões, porque ele tinha a presença de Deus junto com ele. Uma pessoa que sente isso de maneira profunda, ele tem serenidade na vida dele. Ele tem paz em qualquer situação que seja. Não tem medo de absolutamente nada. Como é que você não tem medo? Você confia em Deus. Como é que você confia em Deus? É um trabalho. Vamos lá, devagarzinho. Assista a aula completa. Link na descrição.